Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, 36. O Arrebatamento Distribuição Comeve Versão brasileira, dublamista. O Arrebatamento Atenção, o Oriente Médio entre Israel e Palestina chegou ao clímax quando o bombardeio suicidas precederam a Semana Santa. Devia ser orgulhado, Dustin. É o meu melhor aluno. Ele puxou a inteligência da minha família. E a teimosia do Michael. Amy, eu vim lhe dizendo que você e o Rod têm que ir para as montanhas. É tão lindo lá. E como foi o final de semana? Foi perfeito. Até que o Michael sumiu com o Dustin domingo de manhã para ir a um culto local. Ele leva essa história de Jesus a sério mesmo, né? É, eu queria que tivesse o mesmo empenho assim em tirar o lixo. Nossa, seu marido tira o lixo? Pois é. Normalmente não reclamaria, mas reclamei dessa vez. Pelo menos está mais atencioso e não está tão egoísta como costumava ser. Lisa, tudo bem? Lá, o quê? O que é o homem? Darcy! Darcy! Liza, tudo bem? Amy? Que susto, pensei que fosse desmaiar. Você está fora de controle. Nunca estive em melhor forma. Não estou falando sobre o jogo. Eu também não. Tire esse sorriso da cara. Você fica parecendo um bobo. Desculpe se a minha alegria te ofende. Eu tenho muita alegria. Só que ela surge na hora certa, em momentos felizes e durante os fins de semana. E, por favor, não comece com essa história de Jesus, tá? Eu já estou ficando farto disso. Todo mundo no trabalho quer fugir e se esconder quando você começa a falar em Deus. É que eu acabei de descobrir a verdade. É a primeira vez na vida que eu tenho paz. Ótimo. Muito bom. Ninguém está sugerindo que você deva negar Jesus ou sua nova religião recém-descoberta. Bem, quase todo mundo. O que estão querendo é que você segure a sua onda, Michael. Ninguém me pedia para segurar minha onda quando eu era ateu, né? É verdade. Agora é verdadeiro. É tão verdadeiro que eu quero contar para todo mundo que estão perdendo. Que bom que você encontrou algo que deu certo para você. Mas há tantas pessoas nesse mundo de hoje que estão felizes com o jeito que a vida delas está. E já que é assim, e eu não quero ofender você, mas cuide da sua própria vida. Você viu aquilo? Viu no quê? E não esqueçam de ler os capítulos de 1 a 4. E sejam bem-vindos à minha alma. Doutora Matches. Sim? A sua cadeira não é o que eu esperava que fosse. Ofendi você? Ofendeu, sim. A senhora destruiu tudo em que eu acreditava. Que bom. Afinal, eu estou aqui para estremecer 18 anos de mentiras e concepções erróneas. É um caminho para a verdade. Não é uma jornada para os fracos. O que percebe como verdade pode não ser a verdade. Tudo bem. Me diga, você é uma menina cristã e acha que sabe o que é a verdade. Estou certo? É, eu acredito em Jesus Cristo. Então, acredita que um homem que pode ter vivido há 2 mil anos seja Deus? Nós temos mais provas históricas de que Jesus existiu do que Júlio César. É questionável, mas para manter a discussão do razão, você. Então, pretende elevar esse judeu a uma divindade? Por quê? Ele é Deus. Realizou muitos milagres. Milagres? Já viu algum milagre? Os mortos ressuscitarem? Os defeituosos andarem? Não pessoalmente. Mas está disposta a colocar todo o seu sistema de crenças no que pastores e pescadores ignorantes têm a dizer sobre esse homem que realizou milagres? Eu sei por experiência pessoal que ele realmente existe. Então você tem um sistema cálido e vago? Um dia Jesus irá retornar fisicamente à terra e julgá-la. E sabe disso por causa... Da fé. A fé, minha cara, não passa de um refúgio para fracos e simplórios. Doutora Metz, eu não sabia que ser ateu era um pré-requisito para sua cadeira. Doutora Metz, eu tenho uma confissão. Antes de fazer sua cadeira, eu não queria informar sobre esses estranhos, esses seguidores de Jesus Cristo. Muitas vezes eram de minha própria família ou eram amigos. Mas agora enxergo bem maior para eles. Se isso for ajudar a promover uma ordem mundial... Doutora Metz, eu só quero que saiba que eu agradeço tudo o que está fazendo. Pela primeira vez na minha vida, eu sou realmente livre. Livre para pensar, livre para escolher, livre para ser. Queremos agradecer, doutora Metz. E eu não vou mais assistir às suas aulas. Ah, tá. Tudo bem. Por que não faz isso? Será um favor a nós. Alex, você é uma tirana intelectual. Eu venho de uma linhagem de tiranos intelectuais. Eu quero que meus alunos pensem por si mesmos. Tomem suas decisões. Tal atitude pode lhe custar um emprego. Pensei que fosse meu amigo, Gordon. Eu sou seu amigo, Alex. Na verdade, eu sou o melhor amigo que tem. Estou fazendo tudo o que posso a seu favor. É a intimação oficial. A audiência está marcada para quarta-feira, às duas horas. Eles irão trazer uma equipe de advogados de um grupo de defesa cristã. E em nome da liberdade de religião, eu estou crucificada. Eles estão pressionando muito a diretoria. Sabe o que acontecerá se eu for acusada? Será o primeiro passo antes de queimarem livros. Os gulags chegarão logo. E aí, tá pronto? Estou, sim. Olha, eu sinto muito sobre o que eu falei com você. Aquela história de cristianismo. É que eu estou preocupado que venha a perder o seu emprego. Perder meu emprego? Este ano vai ser excelente para mim. A receita da minha divisão aumentou em 15%, sabia? E eu acho que não vão querer me demitir agora. A não ser que saiba alguma coisa que eu não sei. Olha, deixa eu botar dessa forma. A sua crença pode ser um conflito de interesses por aqui. Está falando do quê? Apenas me prometa. Me prometa que você vai pensar no que eu lhe falei. Pierce? Michael, como está o relatório Underhurst? Bem, vai estar pronto na quinta. Mas tem que estar na minha mesa até amanhã de manhã. Mas eu pensei que tinha dito que só queria na quinta-feira. O prazo mudou. São vinte e cinco e quarenta e sete. Obrigada. Tudo bem. Coloque a mão embaixo do escâner. Deve haver algum problema com esse escâner. Tente de novo. Ok, tente de novo. Acesso negado. Viu? Está quebrado. O senhor é um estranho? Atenção, segurança. Caixa 12. Código de emergência. 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 Senhora? Eu posso ajudar? Isso aqui é bom para dor de cabeça? Funciona comigo. Senhor, o que está querendo me dizer? Eu acabo de ter uma visão. Está tentando me dizer que vai voltar em breve? Eu só vim perguntar se queria sair para almoçar. Mas posso deixar você sozinho, se preferir. Não, por favor, senta. Por favor. Doug, eu quero perguntar uma coisa. E eu quero que me responda honestamente. Não minta. Quer que responda como... seu amigo ou colega de trabalho? Como meu irmão em Cristo. Você acha que eu estou maluco? Acha que eu exagero tentando pregar a palavra de Deus? Quer dizer que no nosso trabalho ou... E em casa? Eu não acho que está sendo desagradável quanto a isso. É que eu... Eu não posso mais ficar em silêncio. Eu simplesmente não posso. Eu tenho medo. Tem tanto medo de quê? Há tantas pessoas lá fora... que nem pensam duas vezes em Deus. Estamos tão preocupados com os nossos mundinhos... que não encontramos tempo para conhecer o nosso Criador. E quando o fizermos... eu temo que seja tarde demais. Mas, Michael, não é sua responsabilidade. Afinal, você faz seu trabalho. Você fala sobre Jesus. Então, está nas mãos de Deus. Não depende de você se eles acreditam ou não. Eu sei, mas eu tenho uma sensação forte... que o retorno de Cristo pode ser a qualquer momento. Você e eu também. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo... quando é que Ele vai voltar. Pode ser hoje, mas... pode ser daqui a seis anos também. Eu sei, mas eu tive uma experiência... impressionante hoje à tarde, Doug. Eu quero te mostrar uma coisa. Você me conta a história no caminho. São as notícias da manhã. Você pode achar interessante ler isso aí. Deixa eu entender direito. Você teve uma visão do arrebatamento? Eu queria que tivesse acontecido comigo. Sabe o que eu invejo em você? Sua capacidade de compartilhar Cristo com os outros. As pessoas do escritório pensam que eu sou um... maluco, obcecado por computador. Mas nem imaginam que eu sou cristão. Interessante. A atividade de terremotos aumentou em 50% nos últimos cinco anos. milhões morrem de fome... e os vírus fatais matam milhões. Nossa, esses vírus são terríveis. Jesus disse que no final dos tempos... haverá fome, pestes e vários terremotos. O profeta Zacarias disse... esta será a praga com a qual o Senhor irá assolar... todas as pessoas que lutaram contra Jerusalém. Ele disse que a pele deles irá dissolver... quando se erguerem seus próprios pés. Seus olhos vão se dissolver em suas órbitas... em suas línguas e suas bocas. Parece muito com esse vírus ebola. Ou então o efeito de alguma arma química ou nuclear. Escuta isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis... pois os homens serão egoístas, avarentos, convencidos, arrogantes... blasfemadores, desobedientes aos pais ingratos... irreverentes, desafeiçoados... implacáveis, caluniadores, cruéis, inimigos do bem... traidores, atrevidos, enfatuados... antes amigo dos prazeres do que de Deus. Tendo forma de piedade e negando-lhe entretanto o poder... foge também destes. Timóteo 3, versículos de 1 a 5. Isso é loucura. Isso diz tudo, meu amigo. Estamos chegando lá. Olha, a reconstrução do templo... deve ocorrer durante o final dos tempos... e está acontecendo agora mesmo. O Instituto do Templo tem recriado meticulosamente... os utensílios sagrados, as vestes sagradas... exatamente de acordo com a lei bíblica. E nos últimos três anos... vimos milagres ocorrendo para o preparo da adoração do templo. Por exemplo? O primeiro vitello vermelho nasceu em Israel em quase 2 mil anos. É um novilho muito especial, um animal muito raro. Suas cinzas são necessárias para limpar tanto os sacerdotes quanto o templo. Meu Deus, como sabe isso tudo? Venha comigo amanhã, eu te mostro. Eu não preciso ir. Posso ficar, tá? O que é? Parece que você teve um dia difícil. Talvez queira conversar, sei lá. Por que quer conversar? Para me dizer o quanto preciso de Jesus? Eu só achei que a gente podia conversar... sobre, sei lá, nós, você. Não, não. Vá para a sua reunião e tire essa história de religião de sua cabeça... para que possamos viver uma vida normal novamente. Lisa, essa história de religião não é como uma droga que foi injetada em minhas veias. Não é assim. Não vai passar. É a verdade que está em meu coração. Que está me ajudando a construir esse casamento. Como ajudando? Eu também estou nisso, Michael. E você transformou nosso casamento numa trindade. Acredite, Lisa. Você não vai querer que eu volte a ser como eu era antes. Vou, Michael. Eu quero. Tudo o que eu sei... é que eu era a primeira em sua vida. Lisa, você jamais foi a primeira em minha vida. Eu era o primeiro em minha vida. Então vinha a minha carreira, depois, quando tinha tempo, você e o Dustin. Jesus modificou tudo isso. Na realidade, eu amo mais você e o Dustin do que amava. Se você não consegue enxergar isso, se você não consegue ver que eu te amo mais, que eu sou um marido melhor, um pai melhor, então eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito. Mas eu sei que você está tentando. Eu sei disso. Eu não entendo o que está acontecendo conosco. Nosso casamento era tão bom antes de Jesus ter surgido. Lisa, me escute. Houve um tempo, antes de eu me tornar um cristão, que eu achei que eu precisava variar. O que quer dizer com variar? Michael, você teve um caso? Não, não tive. Mas eu pensei em ter um caso várias vezes. E o que ia fazer? Me deixar se divorciar de mim? Não, eu só queria dar um pouco de tempero à minha vida. Lisa, acontece que a única coisa que me impediu foi ler a Bíblia e descobrir o pecador que eu era. E quando vivenciei o amor e o perdão de Deus, pronto, foi assim que aconteceu. Me bateu. Minhas prioridades estavam erradas. A primeira coisa que eu precisava arrumar era a minha relação com você. Está me dizendo que o único motivo pelo qual não teve um caso foi por causa de Jesus, e não porque me amava. Lisa, eu jamais amei você mais do que eu amo agora. Tá. O que é isso? Não briguem. Não briguem. O que foi, meu filho? Você e a mamãe vão se divorciar? Não, seria a última coisa no mundo que a gente faria. Por que achou isso? Porque você e a mamãe estão brigando como o pai e a mãe do Diogo brigava. Eu quero que você me escute direitinho, tá? Eu amo tanto você e a mamãe que eu faria qualquer coisa para impedir que isso acontecesse. Tá bom? Vai dormir, vai. Tá tudo bem, tá? Michael, prometa que não fará nada para perder seu emprego. Lisa, não quero perder meu emprego. Eu prometo. Prometa que vai ficar tranquilo. Tá legal. Michael, precisamos mais de você do que Jesus precisa. A Bíblia diz que nos dias precedentes ao retorno de Cristo, haverá um tempo de tribulação, um tempo de julgamento sobre o mundo. É a época do anticristo? Um líder irá surgir que irá unir o mundo. Durante três anos e meio, ele irá trazer paz e prosperidade. Mas ele será mal como o próprio Satã. E ele irá perseguir aqueles que seguem a Jesus Cristo. E nós teríamos que sofrer durante esse julgamento? Deixe-me ler uma coisa. De Salonicenses 1, 4, 16 a 18. Por quanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Rabino Marcos, eu posso? Olha só, isso pode parecer loucura, mas eu tive uma experiência incrível outro dia, eu não sei como interpretá-la. Eu estava lá, no meu carro, com um amigo. Quando, de repente, do nada, eu ouvi uma trombeta. Era a música mais linda que eu já ouvi, me chamando dos céus. E tudo em mim parecia querer correr para ela, nada poderia ter me mantido aqui. Eu, eu tive a sensação de que eu voava para o céu. Como se eu fosse capaz de tocar a própria felicidade. E, de repente, eu estava de volta no meu carro, como se nada tivesse acontecido. No final dos tempos, os jovens terão visões e os velhos irão sonhar sonhos. O Senhor estaria me mostrando que Jesus voltará em breve? O Senhor é cheio de surpresa. Se você tivesse me dito há dez anos que eu, um rabino judeu ortodoxo, estaria aqui diante de vocês afirmando que Jesus é o Messias e o Salvador, eu teria pensado que era louco. Mas Deus é leal. Se orar e buscar o Senhor, Ele tornará claro o que está dizendo a você. Ele tornará claro o que está dizendo a você. Eu analisei o relatório em Herstel. Ótimo trabalho. Você sabe que eu sempre tento fazer o melhor. Que bom que está trabalhando em equipe de novo. Eu sempre trabalhei em equipe. É, mas muita gente estava preocupada com você. Olha, Pierce. Nada. Eu tenho que ir para casa curtir a família. Até amanhã. Tchau. Pai, joga a bola. Pai, joga a bola. Ei, vamos comer em cinco minutos, está bem? Ótimo. Você está bem? Não sei, pai. É que... Eu fiz um teste de gravidez há uns dois dias. E aí? Deu negativo. Ainda bem. Pode achar que é uma intuição, mas não consigo deixar de ter essa sensação de espera. A última coisa que Michael e eu precisaríamos agora era uma criança. As coisas não estão boas entre vocês? Eu sinto que Ele coloca Deus em primeiro lugar e eu em segundo. Continua falando sobre Jesus? Não tanto quanto antes, mas... Não sei por quanto tempo. Ele é como uma represa que está para estourar. Pai. Se Ele perder o emprego por causa disso... Eu estou pensando seriamente em deixá-Lo. Eu não quero, mas... Eu não consigo imaginar minha vida sem Ele. Mas é como se eu fosse casada com um colatra... que está obcecado com a ideia que Jesus está para voltar a qualquer minuto. Durante dois mil anos, a igreja cristã... vem manipulando seus fiéis com essa balela de... uma segunda vinda de Jesus. Cuidado, Ele está vindo aí. Cuidado, Ele pode chegar a qualquer instante. Cuidado, Ele está aí na esquina. É melhor lhe dar mais dinheiro. Como é que se vai acreditar numa coisa dessas? Oh, mamãe, você está realmente transmitindo bons fluidos hoje. É que eu estou numa luta por minha vida profissional... com esses cristãos com mentes curtas. E pensar que o meu próprio genro, meu monitor de cadeira... o homem a quem demos nossa filha em casamento... me traiu se tornando um desses bobocas. Alex, eu quero uma tarde agradável. Ah, tá, eu sei, eu sei. Sabe, mamãe, você não tem nada a ver com amargura. Acha que eu estou amarga agora? Espere até ver o que vai acontecer quando eu perder o meu emprego por causa disso. Eu virei aqui todos os dias para reclamar, e reclamar, e reclamar. Mal posso esperar. Eu contei que o pessoal da piscina vem semana que vem. É, vai ficar bem ali. Ah, que legal. Aonde você vai, cowboy? Vou brincar no computador da vovó. É um menino super esperto. Ah, ele é especial mesmo. Ele me faz pensar muito em você. Sabe que sinto falta das conversas que tínhamos? Principalmente sobre política. Eu adorava, mas não conversamos mais como antes. Tá legal. Quer conversar sobre o quê? Ei, qualquer coisa. Desde que seja lógico. Ou seja, desde que eu não fale em Jesus. Claro. Nem OVNIs, nem o abominável Homem das Neves, ou a Fada Madrinha. Sabe onde esse papo vai acabar, né? Você quer falar de mitos. Eu quero falar da realidade. Mas isso é realidade. Isso não tem nada a ver com a realidade. Ser cristão é... Para as mentes fracas, não enxerga isso? Eu quero dizer, é aceitável para certas pessoas. Até funciona para elas. Mas não é para pessoas como nós. Alex, pessoas como nós são pecadoras. Precisamos ser modificados. Jesus é o único que pode fazer isso. E eu precisava dessa mudança. O que havia de errado com você antes? Por que precisava mudar? Porque eu sentia apenas um grande vazio. Um buraco enorme que, por mais que eu tentasse, não conseguia preencher. Era disso que eu precisava. De Deus. O que precisava? Era alívio para uma consciência ativa demais. Eu não tinha consciência. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Então eu li a Bíblia e sabe o que aconteceu? E eu me deparei com a verdade. Jesus é a ponte entre Deus e o homem. Não notou a diferença? A única diferença que vejo... É o apagar de uma mente brilhante. Eu sei que não consegue entender isso. Mas eu venho orando por você, Elisa. Para que enxerguem a verdade como eu enxerguei. Nós temos que fazer a escolha, Alex. Se vamos escolher Cristo ou se não vamos. Quer saber, meu querido? Pode orar o quanto quiser. Mas isso não muda o fato... de que não existe nenhum Deus. Quanto mais cedo se der conta disso... melhor ficaremos todos. Eu tenho em minhas mãos o futuro. Se chama Omnicard. E qualquer um, com apenas este cartão... pode portar seus registros médicos, financeiros... informações, identificação... e milhares de outros documentos importantes. Bem na palma da sua mão. E a beleza de tudo isso... é que podemos rastrear de qualquer parte... do mundo. Esse rastreamento via satélite... Está me parecendo aquela sua tolice... sobre o final dos tempos. É porque faz sentido, né? Bom, gente, vamos trabalhar. Darlene, veja se as relações públicas... podem cuidar do pré-release. Frank, Bill, verifiquem os relatórios do satélite para mim. Em nossa sociedade, as palavras significavam alguma coisa. O termo estabilidade no cargo significava segurança... para que docentes como eu pudessem ensinar livremente... sem ameaças como essa. E agora esses fanáticos... querem controlar o que ensinamos. Eu me oponho a isso. Isso é uma audiência, não um julgamento. Desculpe, Sr. Reitor. Veja bem. Não estamos protestando a respeito do conteúdo... do que ensina a Dra. Matthews. Mas sim pela maneira como ensina. Nós temos provas documentais... e testemunhos de estudantes... que afirmam que a Dra. Matthews... perseguiu e avaliou com notas mais baixas... alunos por serem cristãos ou judeus. Isso é ridículo. Isso simplesmente não é verdade. Alex. Reitor Simpson, posso me dirigir à comissão? Pode falar, Dr. Casey. Alex Matthews, não é só minha colega de trabalho... mas também uma amiga pessoal. Eu a conheço como professora... e também como pessoa. Ela é muito honesta e íntegra. Eu entregaria minha vida a essa mulher. Ele conhece o paradeiro... pelo menos dois líderes dos estranhos. Oh, Alex. Agora é a sua vez... de tentar que eu mude de ideia... antes que eles me exterminem. Para o bem dele. Diga para renunciar à sua loucura. Jamais. Eu não vou negar a meu Senhor Jesus. Se tivesse enxergado a verdade antes... eu teria ido com os outros. É a última chance dele. Última chance? Eu jamais vou dizer o que querem saber. Então pode me mandar matar, Alex. Não é como os bons amigos agem hoje em dia? Última chance de quê? Pode ser a última chance... de se preservar a liberdade acadêmica... nessa universidade. Estamos simplesmente pedindo... que a doutora Matthew... seja justa com todos os seus alunos. E como a senhora responde a isso? Eu jamais fiz concessões. Eu acredito na integridade... de meus métodos de ensino. Se me pedirem para mudar... é melhor... me despedirem agora. Infelizmente, eu concordo... que haja pertinência na solicitação. Portanto, eu vou passar o caso... para o conselho executivo docente. Poderia ter sido melhor. Amy, eu tenho que pegar... umas coisas no depósito. Precisa de alguma coisa? Não, não. Obrigada. Valeu. Está bem. Estou esperando. Vocês agora... têm que lembrar... que não importa o que aconteça lá. Temos que seguir o plano. não podemos fugir dele. Vamos planejar nosso trabalho. E depois vamos agir. Se eles nos encontrarem aqui... eles vão nos levar direto... para os acampamentos de educação. E sabem o que isso significa. Vamos morrer. Olha, Todd. É muito importante... que nós... continuemos nos reunindo... encorajando uns aos outros. Cada um de nós... irá se sentir tentado a ceder... e atrair uns aos outros. não façam isso. Como pode saber disso com certeza? E se esse novo líder... foi realmente o salvador do mundo? Olha só quantos milagres ele realizou... e salvou milhões de vidas. Nosso mundo estava se desintegrando... e agora é a esperança. Tudo o que querem que façamos... é declarar nossa lealdade para comer. O que há de errado nisso? Eles querem que neguemos a Jesus... e Jesus é tudo. Tudo o que nos aconteceu... foi previsto na Bíblia. O colapso econômico. A fome. Os terremotos. As secas. As doenças. O anticristo. Com a solução... se o aceitarmos... e negarmos a Jesus. Por mais que lhe ofereçam... não entreguem suas almas. Não neguem a Jesus. Porque esse novo mundo... irá queimar. Música Música É uma obra de engenharia impressionante, não é? A tecnologia está indo depressa demais para o meu gosto. Vai diminuir o crime e as mortes, meu amigo. E são apenas dois exemplos. Vai acabar também com a privacidade. Isso não incomoda você? Não, se forem centenas de milhões. O que é que há? Uma troca em tudo. Se perguntar a qualquer João Ninguém nas ruas, ele vai dizer que está disposto a trocar um pouco de privacidade por segurança. Pierce é apenas o começo e sabe disso. Da maneira com que a tecnologia está se desenvolvendo, irá controlar e monitorar todo mundo. Isso inclui você e a sua família. Por acaso não se incomoda com isso? Eu fui criado na igreja e imagino o que está pensando é o livro do apocalipse se tornando realidade. É sim, para dizer a verdade, é sim. Dê tempo ao tempo, Michael. Vai acabar se livrando disso. Eu me livrei. Mas tempo é exatamente o que nós não temos, meu amigo. Sabe, recentemente renovei minha fé em você. Seria bom evitar que eu voltasse a duvidar de você. Alex, espere aí. A reunião do Conselho de Docência é segunda-feira. Quais são as novas da diretoria? Alex, quase tudo o que pedem é razoável. Então está me dizendo que a comissão quer que eu sacrifique a minha integridade para aceitar esses imbecis? Eles não têm coragem. O que chamam de integridade, muita gente chama de arrogância. Não, não. Há uma diferença entre arrogância e inteligência. É. É uma questão de interpretação. Já um só? Prontinho. Mamãe, por que você não quer ir para o céu comigo e com o papai? Por que acha que mamãe não quer ir para o céu? Porque você não gosta de Jesus. Não, mamãe gosta de Jesus. Jesus era um homem bom. Ele disse um monte de coisas maravilhosas. E ele era Deus. E ele morreu na cruz por nossos pecados. Querida, mamãe não acredita muito nisso. Por que não? Vem cá, Dustin. Vamos dormir agora, tá? Vai dar tudo certo. Mamãe vai ficar bem. Agora vai dormir. Eu te amo. Por que você não quer saber por que mamãe vai para o inferno? Não é nisso que você crê? Que é melhor do que eu? Não, querida. Não é no que eu creio. Mas você acha que eu vou arder no inferno, não é? Querida, eu amo você mais do que tudo. E sabe disso. Mas não posso salvar você. É uma escolha que você tem que fazer. E tal escolha é entre você e Deus. E tal escolha irá decidir onde você vai passar a eternidade. Michael, você fala como um fanático religioso intransigente. Eu não preciso de Deus. Eu preciso de você. Eu venho passando por tanta coisa nessas últimas duas semanas. E não sinto você do meu lado. Eu estou aqui agora. Conversa comigo. Acho melhor passar a noite no quarto de hóspedes. Eu vou passar a noite no quarto de hóspedes. Eu sei que tem sido uma semana difícil para vocês. E não gosto disso mais do que vocês. Acredite. Mas é que... É que as coisas no nosso mundo são muito diferentes agora. Temos que aprender a nos adaptar para o bem das pessoas. É por isso que estou apelando a vocês. Não. Não. Eu estou pedindo que façam algo simples e racional. E quando fizerem isso, serão processados e sairão daqui em menos de duas horas. Vocês sabem do que eu estou falando. E é tão simples. Tudo o que tem a fazer é renunciar a esse mito sobre Jesus. Declarar sua lealdade à nova sociedade. Ao novo mundo. Um corpo. Uma mente. Um destino. Eu tenho que ser honesto com vocês. Esta é a última chance de vocês. Depois disso... É a escolha de vocês. Agora... Todos aqueles que se recusam a ser processados... Deem um passo à frente. Eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Lisa, não me leva mal, mas... De repente, isso é uma recaída da época em que eu usava drogas. Amy, você que usava drogas e não eu. Lembra, vocês costumavam me chamar de freira. Não é porque vocês só usavam roupa preta? Engraçadinha. Vai procurar um médico. De repente, isso aí tem uma explicação. É. Talvez um tumor. Olha aqui. Nenhum tumor. Não há fraturas. Nem anomalia. Francamente, todos os exames deram negativo. Então, o que é que está acontecendo? Está passando por um período de estresse? É. O casamento da minha filha está desmoronando. Eu estou para perder o meu emprego. É. Podemos dizer que eu ando estressada. E agora, a minha mente, a única coisa em que sempre confiei na vida, está me traindo. Eu não posso confiar em meus próprios sentidos. Já conversou com a sua filha sobre isso? Lisa? Por quê? Porque a Lisa esteve aqui há umas quatro horas com queixas muito parecidas. Talvez, seja algum aviso de Deus para que o aceitemos antes do arrebatamento. Eu não posso acreditar nisso. Então, como poderia explicar isso? Eu não sei. Eu não sei mesmo, mas tem que haver uma explicação lógica para isso. Acontece que o Michael tem agido de forma tão louca. Deve ser por causa do estresse. Eu não sei. Ele parece tão convencido. Bem, não há dúvida de que ele acredita totalmente. Olha, talvez seja alguma espécie de telepatia. Mãe, desde quando você acredita em telepatia? Bem, é mais fácil do que acreditar em Deus se tornando um homem há dois mil anos? Eu não sei. É mais do que isso. Estou começando a ver o que o Michael está falando. Minha filha, por favor, não faça isso comigo. Precisamos ficar juntas nisso. Eu sei. Olha, olha isso. É uma notificação da universidade. Eu posso estar rosando de descanso forçado. A honestidade de meus métodos de ensino parece que não passam no... Duro teste dos cristãos. E haverá uma audiência amanhã. Ah, não. É, sim. E tenho certeza de que podemos agradecer ao piedoso Deus de que Michael tanto gosta. Mãe, eu sinto tanto. Eu adoro você, mãe. Eu também te amo, filha. E se pensarmos, no fundo, a família é tudo o que temos. Obrigado, doutora Matthews. Poucos têm a coragem de colocar os cidadãos acima de laços familiares. Só heróis assinariam a sentença de morte de uma filha. No entanto, ela terá uma última oportunidade de passar para o nosso lado. Você e o papai vão jantar lá amanhã? É claro, claro. Vamos sim, querida. Tá bom. Tchau. Michael, eu vou direto ao assunto. Nossa companhia está tomando uma nova direção. E para dizer a verdade, a sua nova fé é conflitante com isso. O fato de achar que todo esse projeto está ligado ao livro do Apocalipse é assustador. É uma decisão difícil para mim. Mas quero sua demissão. O quê? Na minha melhor fase profissional, você quer me demitir? Você é um risco à segurança. Eu não sei se suas objeções morais vão influenciá-lo a sabotar o projeto mais importante criado pela companhia. Eu lamento que tenha que ser assim, Michael. É, acho que tem razão. Eu acredito mesmo que o livro do Apocalipse tenha previsto essa tecnologia há dois mil anos atrás. Mas o software e o acesso por computador serão a grande descoberta. Porque é aí que você se posicionará. Porque um cartão poderá ser perdido ou roubado. Quem lhe contou isso? Então por que não apenas dar às pessoas um chip de computador? Ou uma marca na mão ou na testa que possa ser facilmente escaneada? Me parece bem inocente. É o segredo da companhia. E se você revelar alguém, vamos processá-lo até o último centavo. As pessoas a princípio relutarão em fazer a marca. Mas com o marketing adequado, celebridades, estrelas de cinema, ídolos de esporte, eles vão aceitar e vão até incentivar essa nova tecnologia. Você até será um dos primeiros a aceitá-la. Para o benefício da companhia, é claro. Mas então vai perceber. E seus olhos vão se abrir. Que o poder que pensava ter era apenas uma ilusão. E aí vai chorar. Inconsolável quando seu filho for tirado de você porque se recusa a fazer a marca. O que é isso? Está falando de quê? Do futuro do mundo, Pierce. Do seu futuro. Você agora está prevendo o futuro, Michael? Por que não arranja um emprego de vidente por telefone? Você ainda tem tempo para se arrepender. Precisa de um analista, Michael. Achei melhor que o conselho tomasse uma decisão. Foi melhor assim. Você tem que processá-los por preconceito religioso. Eu não tenho tempo nem vontade. Mas o mercado de trabalho está tão difícil agora. O que você vai fazer? Não estou preocupado. Tenho certeza que Deus tem alguma coisa melhor para mim. Enquanto isso, vou passar mais tempo com a minha família e continuar a disseminar o evangelho de Jesus Cristo para quem quiser. Eu admiro o seu zelo, a sua fé incondicional nesse seu Deus. Mas, amigo, há tantas religiões nesse mundo hoje em dia. E o que o torna tão certo de que... de que ele é a única saída? O que o torna tão certo de que ele não seja? Olha, eu detesto essa espera. Por que não vem e me põe logo na rua? Todos já sabem o que vão decidir mesmo? Não se preocupe. Vamos ter chances. Talvez. Oi, por favor, pode me dizer a que horas o reitor sai da reunião? Vai demorar um pouco. Acho que não vai poder falar com ele hoje. É bom saber que outra pessoa está passando pelo que estou passando. Tirou um peso dos meus ombros. Sabe o que dizem? A confissão faz bem a alma. É, eu vou deixar como está. E não pensar nisso durante um tempo. É, eu vou deixar como está. Sim, alô. Eu queria falar com a senhora Carrie. Lisa Carrie. Não. Desculpe, acho que não está entendendo a urgência. Eu preciso falar com ela agora. Ela tem que saber. Por favor, diga a ela que não é tarde demais para tomar uma decisão. Obrigado. 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 Você tem que estar assistindo? Você viu isso? Desculpe. O que é que está havendo aqui? O que está acontecendo? Está sim! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo, Lisa? Explique-me, por favor. Michael estava certo. Ele estava certo. Eu devia ter ouvido ele. Michael! 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 Acabamos de receber informações provenientes de centrais de notícias de várias partes do mundo de que milhares de pessoas desapareceram. O que algumas pessoas afirmam é que seria a segunda vinda de Jesus Cristo. Nenhuma declaração do Pentágono sobre o desaparecimento. Porém, os militares estão em alerta de segurança. Legenda por allowedาน By Ninete-S proprietary clicking research Etappa Aparece forain Lower participation Emagre ch missions O que é isso? O que é isso?